Vitor, na água do vale tem de tudo, inclusive piscina. Tem, tem de tudo. Aqui a gente trabalha com toda a parte de piscinas e equipamentos, né? E hoje a gente tem essa piscina aqui, que a gente tá num preço promocional, né? Eu tô conseguindo fazer ela de R$ 11.900 por R$ 9.900, em até 10 vezes sem juros pela loja, né? 10 parcelinhas sem juros, tá esperando o quê? A loja fica aqui? Na Avenida Marginal Oeste 1065, né? A gente tem uma ampla loja aqui com todos os produtos e a disponibilidade pra atender todo o cliente, né? Também pedidos e teleentrega pelo WhatsApp? Exatamente, a gente recebe pelo 999770196, então você manda o seu pedido e a gente entrega aí na sua casa e seu condomínio. É a água do vale com promoção!